Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titi Clash. E pessoal, o vídeo de hoje aqui é um vídeo muito aguardado. Olha o que tá passando aí. É o Maiden NFL 22. Eu vou fazer pra vocês aí um tutorial simples de como fazer pra você conseguir utilizar o Maiden NFL totalmente atualizado pro seu PS Vita. E muito feliz aí. Olha os gráficos aí. Vocês vê aí de perto como que tá funcionando legal. Eu tô jogando aqui com o Dallas Cowboys contra o time do Maromes, que é o time do Kansas City Chips. Então beleza pessoal, só falando pra vocês aqui. A gente vai ir pro vídeo agora, um tutorial, mostrar pra vocês. Enquanto isso, se vocês gostam do canal, gostam de conteúdo como esse, considere virar um membro do canal pra ajudar o canal. A partir de R$2,99 ou com os links afiliados aqui na descrição. Você também ajuda bastante. O canal tem parceria com a Amazon e com a Nexpress. Beleza? Entrem no nosso Discord 100% de Vita. Então eu vou lá pro PC agora mostrar pra vocês os arquivos necessários que você precisa pra começar a fazer o tutorial aqui do Maiden NFL 22. Beleza? Então pessoal, aqui no PC, queria mostrar pra vocês o meu Discord, igual eu falei, o Discord PS Vita BR, onde tem muitos conteúdos aí pra vocês, como aqui o bate-papo, os próximos conteúdos que vai trazer, entendeu? O canal e outras coisas mais aí. Ajuda. É tudo 100% focado no Pets Vita aí. Tá muito legal esse Discord. E pessoal, também vou recomendar pra vocês o Discord do Maiden Vita Discord, tá? Onde tem todas as atualizações aí. É só vocês falarem que vocês vieram pelo Chit Clash, tá? Então aqui é muito importante você entrar nesse Discord aqui, porque aqui é onde vai estar os gráficos, as atualizações, entendeu? Então a gente já vai entrar nisso aqui, beleza? Então pessoal, vamos lá. O que a gente precisa pra gente começar? A gente precisa, pessoal, é o seguinte, a gente precisa desses arquivos aqui que vão ficar no meu Discord, tá? Vem um recording aqui dessa pasta do Repeat, né? Então, o AutoPlugin 2, o Save, PKDJ e o VPK do SaveGR, tá? Então, se precisa disso aqui, a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo. Primeiro, pessoal, vocês vão ver o AutoPlugin 2, tá? Então, passem pro Vita de vocês o AutoPlugin 2 primeiro, que aí a gente vai primeiro configurar o plugin do Repeat, tá? Pra ele funcionar perfeitamente, aí pra depois a gente fazer a instalação do jogo. Beleza, pessoal? Então, tô aqui no Vita. Então, primeiro vocês precisam do AutoPlugin 2 pra vocês instalarem aí, tá? Se você, pessoal, se você já tem o Repeat funcionando, habilitado, não precisa fazer esse procedimento. Agora, se você não tiver o Repeat atualizado, então você precisa aí do plugin aí ativado. Então, eu vou mostrar pra vocês como vai fazer aqui. Então, vocês vão vir aqui em Plugin Vita. A minha sequência é o seguinte. Primeiro, a gente vai precisar desse plugin aqui, que eu sempre instalo aí, que é esse aqui do NoPDRM, tá? Do TheFlow 1.2, tá? Então, você precisa primeiro desse plugin, beleza? E você precisa também, pessoal, do plugin do Repeat. Então, você não vinha aqui no plugin do Repeat, que é esse plugin aqui, tá? Repeat. Então, vai vir aqui do 3.0. Então, você vai instalar também ele aqui. Beleza? Mas aí, eu não vou seguir a risca aqui esses plugins, porque o que eu preciso é só do NoPDRM e o Repeat, beleza? Depois que você fez isso, pessoal, vocês vão apertar o Start e vocês vão apertar o X. E ele vai reiniciar o seu PS Vita. Beleza? Após você instalar os plugins, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão entrar, vocês vão baixar aí o PKDJ, beleza? Então, vocês vão vir aqui no PKDJ. Lembrando que pro plugin do Repeat, você não pode ter o FDFIX instalado, beleza? Então, é só uma dica aí pra vocês. Então, aqui vocês vão procurar, tá? Vocês podem colocar aqui na versão americana, beleza? Do PKDJ. E aqui vocês vão procurar o Maiden, tá? Então, vocês vão vir aqui procurar o Maiden pra vocês baixarem agora. Então, aqui ele, Maiden NFL, ele custa mais ou menos quase uns 3GB. E aí, é só vocês baixarem o jogo. Quando eu terminar de fazer o download, eu volto. Beleza, pessoal? Aí, tô voltando aqui no finalzinho. Tá instalando aqui o Maiden NFL 13, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês no PC os arquivos que a gente precisa, né? Pra passar aí pro Vita. Que aí a gente vai continuar aí com o nosso tutorial. Então, espero que esteja fácil pra vocês até agora. É bem simples. Então, é só vocês instalarem. Você pode só instalar e sair fora. Não tem nenhum problema aí, tá? Fazer isso. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai lá pro PC e vamos mostrar os arquivos que a gente precisa passar agora pro Vita. Beleza, pessoal? Tô aqui no computador. E aí, a gente pode conectar aí via Vita Shell mesmo, tá? Pra gente passar os arquivos. Então, a gente já passou os arquivos do Auto Plugin 2 e o PKGJ. Então, esses dois a gente já passou. Eu vou abrir uma outra aba aqui pra vocês verem. E aqui é o meu cartão. O que a gente precisa passar? Primeiramente, a gente passa esse arquivinho aqui chamado CIV, tá? Então, aqui é o VPK. Então, é o VPK de Save e VPK. Então, você vai usar ele. Bem simples. Passou ele pro seu Vita. O que você vai fazer? Essa pasta repeat aqui, você vai colar na raiz do cartão. Então, você vai... Tem mais ou menos quase um dia. Você vai movendo pra raiz do seu cartão, beleza? Então, eu vou fazer isso aqui. Quando terminar, eu volto. Beleza, pessoal? Estão acabando de passar aqui. Então, a pasta repeat foi colocada aqui na raiz, que é essa pasta aqui, beleza? Aí, pessoal, ficou faltando apenas esse arquivo aqui de Save, que a gente vai deixar pro final. Vou mostrar pra vocês que isso aqui é de suma importância. Esse arquivinho aqui do Save, beleza? Então, vamos lá pro Vita novamente. Beleza, novamente aqui no Vita. Vocês vão fazer o que? Vocês vão entrar no VitaShell. No VitaShell de vocês, vocês vão localizar aqui a sua... O X0, onde você moveu aqui o seu VPK lá. E vocês vão localizar o arquivinho chamado VitaSave. Beleza? Que é isso aqui. Save Game. Então, você vai apertar o X e apertar o X pra você instalar o VitaSave aqui, que é o arquivo VPK que serve pra você salvar os seus saves do Vita. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente salvou, tá? A gente instalou o VPK. E a gente vem aqui e a gente vai ver que gerou esse VPK aqui. Beleza? Então, a gente vai entrar no Maiden agora. E a gente entra nele. Igual eu falei, espero que vocês entendam o que eu tô fazendo, mas... Pô, é um serviço, assim... É um... É algo, assim, que você tem que fazer dessa maneira que eu tô fazendo, entendeu? Pra não dar erro pra vocês. Então, você vai entrar direto. Ele já vai entrar aqui com a carinha do Mahomes. Então, se entrar assim pra você, pessoal, quer dizer o quê? Que o plugin do Repeat tá funcionando. Beleza? Se pra você não funcionou, você vai ter que ver os plugins novamente. Beleza? Se não aparece essa tela, é porque deu errado pra você. Beleza? É só você ver aí o que realmente faltou. Beleza? Então, eu entro aqui o plugin. Aí, você vai entrar aqui. Aí, o que você vai fazer, pessoal? Vocês vão... Você vai vir aqui na opção... My Mending, tá? Então, na última opção, My Mending, entra nela. E aqui nela, você vai vir em File, File Manager, beleza? Então, você vai vir na opção File Manager, beleza? E aqui, você vai vir em Save, certo? Aperto X. Aí, tá vendo que aqui tá Profile? Profile. Você vai apertar aqui o botão do R1. Você vai apertar uma vez. E aqui vai vir pra Roster, certo? Que é aquele arquivinho lá, certo? De gravação. Então, nesse Roster aqui, você vai apertar o X, certo? Aí, aqui você vai digitar. Você vai digitar aqui, 2022, certo? Volta aqui, coloca o Caps Lock ativado. Vai colocar a semana, né? Que é o WIC, certo? 16, que é o nome daquele arquivinho lá, beleza? Dessa maneira, certo? Então, dá aqui um OK pra salvar. Vem aqui em Yes. Save. Beleza? Aí, dá um X de novo. E tem que ficar dessa maneira, beleza? 2022, WIC 16. Beleza? Depois que você fez isso, você pode sair. Você saiu. O que você vai fazer? Você vai entrar no Save Manager, que é o arquivinho que você quer fazer o save. E você vai fazer um backup desse save. Então, você vai entrar no primeiro aqui no Maiden, certo? E aqui, você vai vir no backup. Na primeira opção. Backup. Você vai vir no primeiro slot vazio, tá? Então, vai vir aqui no primeiro. Seleciona com touch mesmo. E aperte X. Fazendo isso, vai ficar dessa maneira. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai apertar um botão PS. E sair. Esse arquivinho pra você, ele gerou aqui. Você vai vir no VitaShell. No VitaShell, você vai vir o X0. Data. E você vai vir que gerou uma pasta chamada Save Games. Save Games. Gerou a pasta do jogo chamada PCE-084. E Slot-084. Então, tá vendo que gerou o mesmo arquivinho rosto que você tem aí no PC. Que falta você passar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai no PC passar esse último arquivo. Beleza? Beleza, pessoal. Estamos aqui no PC. Então, eu vou conectar meu PS Vita aqui no VitaShell mesmo pelo PC. E aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu unidade USB. E aqui eu vou vir na pasta Data, certo? E aqui eu vou localizar uma pasta chamada Save Games, certo? E aqui entra o PCE-084. E aqui vai estar o arquivinho. O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou alterar esse arquivo. Isso que é importante você entrar no Discord. Porque no Discord oficial do jogo, vamos ver aqui, ele sempre vai... O desenvolvedor, né? Do mod, ele sempre vai atualizando. Então, tem a semana 17, vai semana... E por aí vai, né? E com as mudanças que vai ter. Então, vai ter o Made in 23 e tal. Então, acompanha o Discord e fala que você veio pelo Titi Clash. Beleza? Então, vamos lá para o PC, para o Vita agora, para a gente mostrar o resultado final. Beleza? Estamos aqui no Vita para a gente encerrar. O que a gente falta a gente fazer por último? É só vocês virem aqui de novo no Save Manager, certo? E aqui você vai apertar o Iniciar. Aí, agora você vai selecionar com o Touch aqui novamente em cima dele. E agora, em vez de você vir em Backup, você vai vir em Restore, certo? Então, você vai vir nessa segunda opção aqui, certo? Na opção Restore. E aqui vai estar o arquivinho, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai substituir o seu Save pelo Save dele. Que é o Save já editado com os elencos atualizados. Então, você vai vir aqui e selecionar em cima do primeiro, certo? Selecionou aqui em cima do primeiro. Aí, você vai apertar o X. Apertou o X, já era. Tudo feito. E você pode sair e agora curtir o seu Made in NFL 22. Então, pessoal, esse é o primeiro. Não tem um tutorial ensinando a fazer isso. Então, agradeço mesmo aí o carinho. Sou o primeiro pessoa a fazer isso, né? A fazer esse tutorial. E fico muito feliz pela comunidade também aí do Made in Mode. Pra quem curte, eu sou amante da NFL. Gosto demais da NFL. Então, meu, os sinceros obrigados aí pra comunidade. Entrem lá. Se quiser também virar um membro do canal. Agradeço demais. A partir de 2,99 você ajuda bastante. Ou se você não quiser virar um membro. Fazer uma compra aí na Aliexpress. Ou na Amazon usando o meu link. Você também já tá ajudando demais aqui. É esse serviço. É esse sonho continuar. E eu trazer mais conteúdos pra vocês. Beleza? Então, aqui você aperta o Start. E aí você pode curtir o seu Made in NFL com seus elencos totalmente atualizados. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês pra gente encerrar esse vídeo de hoje. Esse vídeo tutorial. Se ficou alguma dúvida, é só vocês me procurarem lá no Discord. Ou deixarem nos comentários aqui no YouTube. Beleza? Então, vocês vão vir aqui, ó. Vocês podem vir em Game Modes mesmo. E aqui você vem aqui nessa opção Franchise Mode. E na verdade, não é aqui. É em My Mail, não é mesmo. É NFL Hosters. E aqui Play Manager, né? Player Manager. Então, aqui você pode ver os elencos atualizados dos times, né? Então, pra quem conhece aí, ó. Vamos escolher um time aqui famoso. Os Packers. Então, a gente vai escolher os Packers. Então, aqui os Packers, ó. Tem o Davante Adams, que ele saiu, né? Mas foi recentemente. Aí tem aqui o Aaron Rodgers. Então, tá bem atualizado. Vamos ver outro time de novo. Os Peators. Que é o meu time de coração. Tem aqui, ó. Se a gente selecionar. Vamos selecionar QB. Então, vem aqui, ó. O McJones. Então, se a gente for descendo aqui nos Rans, os atuais campeões, né? Tem aqui, ó. O McStaffer. E se você colocar aqui Howe. Tem o Cup também aqui, ó. Então, o time totalmente atualizado, tá? Quer ver? Vou mostrar outro aqui pra vocês. Os Bengals, que foi o vice-campeão. Tem aqui o Joey Burrow também. Beleza? Então, vamos lá mostrar pra vocês aqui um pouquinho do jogo. It took over a billion dollars to build this masterpiece here in Dallas. E é mais que ready for this exciting match-up between the New England Patriots and the Dallas Cowboys. Hello, friends. Hello, friends. Jim Hanson, alongside Phil Simms. And I guess the big question, Phil, before the kickoff is what do you expect here today? Well, Jim, this is gonna be fun to watch today. We got two teams out here. And to me, I'm gonna focus on the coaches today. Which coaches are gonna give their team more chances to win at once? What I mean is, maybe being sharp on special teams, a fake play there, but also getting some plays on the offensive side together that the defense hasn't seen, that maybe they can get a big play there. It's gonna be fun to watch. Back in your days, when you had to take on a team from the AFC, didn't know them all that well. What was it like as we have this little inter-conference match-up today? Well, I thought back in those days, Jim, we were about ready to show them what toughness and hard-hitting was. Today, it's a little different. Well, I'll tell you this. This NFC team, they are hard-hitting coach. Pushed at 10. The quarterback will hand it off. Defense has... First and 10. Play-action fake. Looking to throw. And it's knocked down. It's hard to throw over some of these linebackers in the NFL now. They've got such good size. You're trying to throw over them. Here's what happens. These big guys will knock it down. Here's the offensive line. And for this team, they are the light blood of the offense. When they're blocking well, this team can do some serious damage. Going to lose yards here. It is truly a bonus. You can take your outside linebacker and let him rush the quarterback, and he can get a sack. Nice job that time of the outside linebacker. As we get a look at the defensive starters, the secondary will certainly need to be on point here in the passing game. He's looking long. He makes the play. These big receivers in the NFL now, they can get down the field and just give them a chance. That's what the quarterback did. Nice catch by the receiver. The replay rule comes into effect, and a challenge pays off. The play is overturned. Yeah, so many close calls in the NFL. We see it every single week. That's a good job on the head coach getting the information, making that decision, and he wins. How about this? They're trying to pick up the first down on fourth down, forgetting the punt. Draw play. Running to his right, the Patriots turn the ball over on downs. This is what they call managing the game. The head coach decides to go forward on fourth. A acht year after theStop occurred on fourth. Taking care of the NFL, the Patriots turn the ball over on four. To doEuropean, کرete. I swear to itself and take care of the accuracy of the broads to the NFL. Do Нап Kind of image as well and is on the field veryuns Total. Thank you so much. Obrigado.